AINDA NÃO Sociologia e Utopia Bem-vindas e bem-vindos ao 16º episódio do podcast AINDA NÃO Sociologia e Utopia A convidada de hoje é Inês Maia Investigadora integrada do ISUP e membro da direção da ABIC Inês, o teu projeto de doutoramento foi sobre as praxes académicas O que é que isso fez pensar em relação ao universo académico Em relação às hierarquias, em relação a tudo o que há para fazer Então, olá Bem, antes de mais eu acho que o primeiro objetivo Aquilo que orientou e orienta o nosso olhar sobre este fenómeno Prende-se com o nosso interesse por compreender radicalmente este fenómeno Radicalmente aqui mesmo no sentido de ir à raiz Acho que há sobre a praxe na sociedade Muitos discursos partilhados, disseminados, quer nas instituições de ensino superior Quer de uma forma mais geral Que tendem a assentar num olhar muito dualista e simplista sobre o fenómeno Eu acho que o nosso principal objetivo foi o de contrariar essa lógica de olhar para o fenómeno Quase a partir de binómios, não é? A praxe é muitas vezes apresentada como boa ou má Com um conjunto de hierarquias, com desigualdades por um lado Mas depois outras pessoas falam das relações que são estabelecidas, das redes de solidariedade Ou, por exemplo, fala-se da praxe como um ambiente de reprodução, de falta de sentido crítico Ou alguns relatam-nos a praxe como um espaço de resistência e com possibilidade de transformações Eu acho que o primeiro exercício precisa de ser o de desconstruir estes binómios E de perceber que a praxe existe precisamente nos interstícios destes binómios e destes simplismos Que, na verdade, não nos permitem olhar para a complexidade deste fenómeno E para a complexidade dos modos de relação com o fenómeno E, nesse sentido, nós tentámos fazer uma investigação Que se propusesse a pensar, a partir deste ângulo que eu dizia As múltiplas dimensões do fenómeno Portanto, compreender toda a dimensão ritual, que é riquíssima na praxe Compreender todas as dinâmicas de poder e de violência Aqui compreendendo poder e violência nas suas múltiplas configurações Compreender todas as questões, por exemplo, de género Que ainda não tinham sido praticamente estudadas E que são uma chave muito importante no fenómeno Sobretudo, toda uma cultura falocêntrica que existe em praxe Um ideal de virilidade que tenda a informar um conjunto de práticas e discursos Foi para nós também importante pensar a praxe a partir do ângulo da juventude ou das juventudes Portanto, compreender este fenómeno de forma contextualizada Num momento, numa etapa específica da vida destas pessoas Depois, outro objetivo que eu acho que também tem a ver com este olhar inicial Que nós queríamos de problematização do fenómeno Foi a nossa opção por acompanhar estudantes em praxe E aqui acompanhar, digo, colocar o foco nas experiências em praxe Nos estudantes que estavam envolvidos Conhecer as suas práticas e particularmente os seus discursos sobre essas práticas E esta opção foi uma opção que obviamente implicou um conjunto de obstáculos Porque estamos a falar da praxe Que obviamente é um fenómeno muito marcado pelo secretismo Por exemplo, pelo fechamento Alimenta-se até de um certo corte em relação ao exterior E alimenta-se muito desta lógica de um nós que são os que pertencem E do outro que é o que está de fora E portanto, obviamente, houve um conjunto de obstáculos nesta opção Contudo, eu creio que esta opção foi, se me é permitido dizer, pertinente Porque significou conhecer a praxe Eu não diria a partir de dentro Porque acho que este exercício é um exercício que não se coloca exatamente assim Mas permitiu-nos compreender as experiências A sua multiplicidade Permitiu-nos compreender que os estudantes em praxe não são todos iguais Que eu acho que é uma ideia que também existe Permitiu-nos perceber, por exemplo, que há muitas formas de adesão diferente Que o que move os estudantes a aderir são também questões diferentes Que o que faz com que os estudantes depois tenham percursos diferentes em praxe Também são dimensões diferentes do fenómeno Há estudantes que têm percursos longos em praxe E que lhe atribuem à praxe uma dimensão central nas suas vidas E que os seus percursos em praxe acabam por serem dissociáveis dos seus percursos no ensino superior Temos outros estudantes para quem a praxe tem uma dimensão, se quisermos, mais quase lúdica E que serve mais para pontuar um ou outro momento da vida na universidade Creio que todo este trabalho, quer o da problematização das várias dimensões do fenómeno De que eu falava há pouco, as dimensões rituais, as questões de violência e de poder Todas essas questões Mas também este conhecimento aprofundado de múltiplas formas de relação com o fenómeno Que os diferentes estudantes têm Permitem-nos compreender, acho que, várias dimensões da praxe Tu perguntavas especificamente sobre as questões das desigualdades Sobre as dinâmicas de poder Eu creio que há uma chave de leitura que me parece muito importante Para compreendermos essa dimensão Que é, a praxe é muitas vezes vivida, percebida Como um espaço que é uma brincadeira Portanto, que é um jogo, uma encenação Um teatro, onde se representam personagens Todos estes termos são termos, aliás, utilizados pelos próprios estudantes E eu acho que esta questão É uma questão muito relevante para nós compreendermos a praxe É esta suposta teatralização É esta suposta brincadeira Que tende a permitir que todos os gestos mais violentos Aqui compreendendo a violência nas suas múltiplas formas Sejam consequentes Porque eles estão muito opacos Dissimulados na ação No discurso E, portanto, parece-me que por isso são mais consequentes Aliás, é muito comum, por exemplo, os estudantes dizerem Que nunca se sentiram violentados Que se sentissem violentados, se afastariam Que se vissem outros a serem violentados Denunciariam E isto mostra-nos bem que, em primeiro lugar Isto obriga-nos a pensar sobre De que violência é que estamos a falar De que violência é que estes estudantes estão a falar Eu creio que a violência em praxe É tão consequente Porque ela é dissimulada Porque ela existe de uma forma muito difusa E estes estudantes que nos fazem estes relatos da não violência Muitas vezes acabaram de nos descrever situações altamente violentas Portanto, diria que esta chave de leitura é importante Compreender que a violência é mais consequente É mais consequente, sim, acho que é esse o termo E estrutura muitas das relações Tal como as dinâmicas de poder Porque está bastante dissimulado Naquilo que afinal é só uma brincadeira É só um jogo Onde cada um representa um papel Que fora de praxe não existe Diria que essa questão é muito importante Tu, para além do teu trabalho científico Enquanto investigadora És uma pessoa implicada na ação coletiva Nomeadamente na ABIC Na Associação de Bolseiros de Investigação Científica Como é que tu vês A situação atual As movimentações internas E os constrangimentos desse trabalho coletivo? Então, eu acho que a Universidade em Portugal Tem tido uma grande capacidade De ocultar a precariedade Acho que também pelo estatuto Que a Universidade ainda tem em Portugal É quase sempre apresentado como ótimo Alguém trabalhar na Universidade Seja como investigador Seja como docente E acho que isto tem permitido Que as reais condições de trabalho Dessas pessoas na Universidade Sejam ocultas Estejam escondidas Da maior parte da sociedade E portanto, eu acho que A primeira coisa que nós precisamos de fazer É denunciar claramente As condições de trabalho Altamente precárias Dos investigadores em Portugal Não só dos investigadores Também dos docentes Há muito trabalho de sucesso em Portugal Asegurado em condições De enorme precariedade Eu acho que particularmente Na realidade dos bolseiros de investigação Que são obviamente Quem nesta cadeia está na situação De maior fragilidade Mas não só Os investigadores de forma geral Muitos têm contratos Mas são contratos altamente precários Acho que quer os bolseiros Quer estes investigadores Quer também, por exemplo Os docentes Naquela figura mais ou menos inventada Do docente convidado Que de convidado não tem nada Como sabemos Tudo isto espelha bem Que a realidade mais comum Neste momento Na universidade É uma realidade de precariedade Portanto, nós estamos a falar De trabalhadores Altamente qualificados Altamente especializados Alguns dos quais Com anos de carreira Que nunca tiveram estabilidade Creio que Em primeiro lugar Há um problema Desde logo No caso dos bolseiros De investigação Que é existir Em bolseiros de investigação Há um problema Desde logo Que é nós assumirmos Que há investigadores Em Portugal Que são trabalhadores Mas que nós não os consideramos Trabalhadores E essa é a situação Dos bolseiros de investigação Um bolseiro de investigação Tem no essencial Sobretudo se for Por exemplo Um bolseiro de doutoramento Portanto, enquadrado Numa instituição Enquadrado num centro De investigação Tem no essencial Um conjunto De deveres Como trabalhador Mas depois No que diz respeito Aos direitos sociais Não tem direitos Sendo que Acresce ainda Ao facto De um bolseiro Porque é bolseiro Anda de bolsa em bolsa E portanto Isto significa Que entre bolsas Enfrenta sempre Períodos de desemprego Períodos de desemprego Que enfrenta Sem qualquer apoio Portanto, sem qualquer segurança Não pode ter Um subsídio de desemprego Porque como nunca Foi considerado trabalhador Nunca Nunca vai ser considerado Desempregado E eu acho que isto É bastante elucidativo De como o trabalho De investigação É visto em Portugal Ou tem sido visto Ao longo dos anos Portanto, é trabalho Que é fundamental Para as instituições Como sabemos Os centros de investigação Tendem a viver Muito Às costas De trabalho Altamente precário E o que nós vemos É que esta situação Eu ia Bem, não é que No início da carreira Isto seja aceitável Não é nunca aceitável Mas o que nós estamos a ver É que há pessoas Que com 10, 20, 25 anos De carreira À beira da reforma Que nunca tiveram Um contrato estável E eu creio que isto É um problema E creio que precisa De ser enfrentado Coletivamente Portanto, acho que Termos trabalho precário Na investigação científica É obviamente um ataque À vida À dignidade Desse trabalhador Às suas condições de trabalho Mas também às suas condições de vida É um ataque à dignidade No geral Portanto, só por isso Acho que nós devíamos Coletivamente exigir Outras condições Para os trabalhadores Mas a verdade é que Isto não tem só consequências Para cada um de nós Individualmente Isto também tem consequências Para a própria Investigação científica No país E para o desenvolvimento Sustentado De linhas de investigação De projetos Portanto, creio que Garantir Condições De trabalho Dignas A todos os trabalhadores Em investigação Científica Em Portugal É não só uma forma De dar a estes trabalhadores Bem aquilo Que eles têm direito Que é serem considerados Trabalhadores E portanto terem os deveres E os direitos Que a esses estatutos Estão associados Mas também pensar De uma forma mais A médio e longo prazo Sobre que investigação Queremos Que ciência queremos Que desenvolvimento Queremos para o país Mas é Docentos Que é fácil Mobilizar As pessoas Para essa luta Que deve E ser coletiva Como é que Como é que tu vejas Mais essa questão Eu creio que Há uma grande dificuldade Na mobilização Destes trabalhadores Que está associada Ao facto De A investigação O investigador Continuar a ser visto Muitas vezes Acho que se alimenta Muito esta ideia De uma carreira individual Portanto a pessoa Está na sua vida Na sua carreira individual Em muitos casos Como sabemos Em muitas áreas Nem sequer há um espaço De trabalho coletivo Portanto as pessoas Estão de facto A trabalhar sozinhas Muito tempo Sem diálogo com outros Sem contacto Com outras experiências Sem por exemplo Conversas sobre estas questões Sobre as suas situações De precariedade E portanto Eu creio que depois Há uma Assume-se quase E nós ouvimos Este discurso Muitas vezes Entre os investigadores Quase uma responsabilização Individual pela sua situação Eu já sabia Que isto era uma área Difícil e mesmo assim Vim Ou por exemplo Que colegas Que estão a acabar O doutoramento Perfeitamente conscientes Ou pelo menos É este o seu discurso De que não vão conseguir Fazer uma investigação Mais além do doutoramento Porque não vão conseguir Ter um trabalho Um contrato Quer dizer Portanto Acho que este É um problema É Há um discurso Que se alimenta Porque na verdade É altamente Conveniente Para muita gente Que é este discurso De responsabilização Individual E enquanto nós Continuarmos com este Olhar Nós não vamos Dar o passo E eu acredito Que nós temos Todo o espaço E todas as condições Para dar Que é o de perceber Que ao nosso lado Às vezes não literalmente Mas no mesmo centro De investigação Estão colegas Exatamente na mesma Situação que nós E portanto Eu acho que Nós precisamos É de ter Os diferentes colegas Investigadores Nesta situação De precariedade A dialogar uns Com os outros A perceber que não Estão sozinhos Que há soluções E que Se nós olharmos Para as mudanças Os ganhos Que já foram obtidos Eles foram sempre Resultado De diálogo E de luta coletiva Portanto eu creio Que nós precisamos De contrariar Esta lógica Que nos é imposta Que além de ser Esta da responsabilização Individual Depois também tem a ver Com uma lógica Que eu acho que existe Muito na universidade Que é uma lógica Muito individualista Portanto de competição Com o colega do lado Em vez de colaboração E portanto Obviamente que se É esta a lógica dominante Depois na altura De lutarmos por direitos Nós também não vamos ver O colega ao nosso lado Como alguém Que deve lutar connosco Portanto eu creio Que nós precisamos De desconstruir Estas duas ideias Que era de responsabilização Individual pelas nossas carreiras E pelas nossas condições De trabalho Que era esta lógica Individualista Que nos coloca Em menor diálogo Com o colega do lado E perceber que É precisamente Neste trabalho De consciencialização Dos outros Que se calhar Ainda não pensaram Tanto sobre estas coisas Como nós Mas que De forma coletiva Pensarmos E agirmos E de facto Exigirmos Esta universidade Que será Uma universidade Mais digna Enquanto contexto De trabalho E enquanto contexto De produção De conhecimento científico E para fechar E porque É um podcast Sobre utopia Como é que tu vês Este ideal De universidade Ou seja Nós sabemos As transformações Que a universidade Tem vivido Que era o nível Da mercantilização Do individualismo Tudo isso Que nós vemos Que está Que tem chegado a acontecer Como é que tu vês Como é que seria A universidade Vá Dos teus sonhos Acho que Quando penso Em utopia Penso naquela proposta Do Eduardo Galeano Da utopia Como Como algo que serve Para caminhar Para a vida Portanto Para quase Para termos Um horizonte Lá que nos faz Para o qual Nós queremos caminhar E eu acho Que isso se aplica A várias dimensões Da nossa vida Acho que também Se aplica A universidade E acho que também Se aplica À investigação científica Eu acho que Aquilo que me move E me entusiasma Neste trabalho E em continuar A estar na universidade Apesar de todas Estas condicionantes De que já falámos No que diz respeito Às condições de trabalho Altamente precárias Acho que o que me move É esta possibilidade De nós coletivamente Continuarmos A pensar E a construir Uma universidade Mais democrática Mais livre Onde o diálogo Seja Transparente Onde haja mais Pensamento crítico Onde haja mais Questionamento Eu acho que Essa universidade Caminharmos Para essa universidade Uma universidade Onde Possamos produzir Mais pensamento Mais conhecimento Para depois Com ele Podermos também Intervir na sociedade Mas na própria universidade Parece-me Um caminho interessante Obrigada Inês Obrigada eu Ainda não Sociologia Utopia Utopia Amém Amém